E hoje também, gente, tem um evento da associação que trabalha com artesanato aqui em Três Lagoas. Hoje, vai acontecer aqui em Três Lagoas, nesta semana, na verdade, um evento cultural promovido pela Casa do Artesão, com exposição de decorações natalina e muita comida e bebida. O repórter Emerson Willian tem mais informações pra gente. Neste final de semana, a Casa do Artesão vai promover a Feira de Natal, juntamente com o pastel do artesão aqui em Três Lagoas. Sobre este assunto, eu vou conversar com a Aline Gonçalves, que é presidente da Associação Costa Leste de Artesãos do Mato Grosso do Sul, pra falar a respeito desse evento cultural que deve atrair muitas pessoas aqui para o galpão da NOB. Aline, primeiramente, de quando até quando vai o evento? Aonde é que vai ser? Só pra reforçar o horário também. Quais são as atrações? Começamos agora na sexta-feira, a partir das 18 horas. Vai ter o pastel do artesão, em formato de capivara. Nós teremos o sabor de carne, de pizza e carne com queijo. Todos os pastéis vão ser a partir de R$ 10. E a famosa feira de artesanato de Natal, que não poderia faltar, não é só de associados da CLAM, são de toda a sociedade aqui de Três Lagoas e região. E vai ter muita decoração para artesanato e também peças regionais. E onde é que vai ser mesmo? Vai ser no Galpão da Maria Fumaça, lá na NOB, e começa às 18 horas e vai até às 22. Vai ser sexta, sábado e domingo. Certo. E fala um pouquinho pra gente sobre o pastel de capivara, que virou sensação aqui na Casa do Artesão, né? Sim. A gente sempre pensou em um produto, assim, exclusivo, pra falar, ah, um produto de Três Lagoas do Artesão. E como a gente está aqui em frente à Lagoa, não poderia ser diferente um pastel em formato de capivara. E nós estamos fazendo esse evento todos os meses. Então nós escolhemos a data de amanhã, lá na Maria Fumaça, pra mostrar ainda mais o nosso trabalho, que não é só artesanato. O artesanato, ele também inclui a gastronomia. Na feira também vamos ter vários doces, vai ter cachaça, vai ter licor, geleia, zero açúcar. Então eu convido toda a população pra prestigiar os artesãos nesse fim de semana. Certo. E tá chegando, né, o período de Natal. Já começou, na verdade, o período de Natal. A cidade está toda enfeitada. Muitas pessoas também querem enfeitar as suas casas. E lá, nessa feira, vai ter a oportunidade aí, pra quem quer fazer os enfeites de Natal, comprar... Até presentes, né, deve... Vai ter na exposição, certo? Certo. Lá tem pra... Desde decoração até pra você presentear. E aí eu sempre costumo falar assim, as pessoas falam, ah, mas o artesanato é caro. Não. Tem peças lá de dois reais até cento e cinquenta reais. Então você vai escolher o produto que se adequa ao seu bolso e ao seu gosto, porque tem muitas opções. E tudo produzido por mãos de artistas, artesãos aqui de Três Lagoas. Isso. Todos os produtos são aqui dos artesãos de Três Lagoas e região. Não tem só aqui. Tem artesão que tá vindo de Brasilândia, tem até de Andradina, pessoas vindo pra prestigiar o nosso município. Certo. Muito obrigado pelas informações, Aline. Então fica aí o convite pra este final de semana, a feira de Natal e o pastel do artesão no galpão do NOB, a partir desta sexta-feira, às 18 horas. Eu volto com vocês aos estúdios.